Bem-vindos ao Budag Nerd! A gente vai conferir os principais lançamentos de games de setembro, então fica ligado aí! Bom, e o primeiro destaque que a gente separou aqui pra vocês é um game que vai sair no dia 4 de setembro. É o Dragon Quest XI, Ecos of an Illusive Age, que tá saindo pra Play 4 e PC. Bom, aqui a gente tem o JRPG tradicional pra quem quer curtir uma história clássica por muitas horas, né? O game já foi lançado no Japão e deu pra ver que o visual tá muito bonito. E, aliás, essa é uma das marcas da série Dragon Quest. Eu curto muito esse estilo de game, ainda mais quando a gente tem uma história com uma pegada mais épica que nem esse aqui. Pra quem curte esse estilo, é uma promessa de jogão! E no dia 7 de setembro, a gente tem o lançamento do Immortal Unchained, que tá saindo pra Xbox One, Play 4 e PC. É, esse parece ser um game bem interessante. Eu tô curioso pra ver se ele vai ser aquele game surpreendente ou se vai acabar sendo ofuscado pelos AAAs que estão saindo agora em setembro. O game parece misturar elementos de ação e RPG com shooter. Tá parecendo ter uma pegada Dark Souls, mas com armas de fogo, né? Bom, vamos ter que esperar até o dia 7 pra conferir. Bom, e também no dia 7 vai ter o lançamento de um dos games que a galera tá mais esperando esse ano, que é o Marvel's Spider-Man, que é exclusivo pra Play 4. E aqui a promessa é de rolar muita pancadaria e, pelo visto, a gente vai enfrentar vários vilões do Homem-Aranha ao longo do jogo. No game, a gente controla, claro, o Homem-Aranha, mas adulto. E eu não sei vocês, mas eu tô com uma boa expectativa pra esse game. Então, fiquem ligados, porque nos próximos dias vai rolar gameplay desse jogo aqui no canal. E no dia 14 de setembro, o lançamento do Nintendo Labo Vehicle Kit, exclusivo pro Nintendo Switch. Bom, e o terceiro kit lançado pela Nintendo pro Nintendo Labo é o kit de veículos, né? Aqui a gente vai poder montar uma estrutura com volante pra controlar um carro, ou montar plataformas de comando de avião e submarino, além de curtir vários games que vêm com kit. E o kit também vai ser compatível com o Mario Kart 8. Pra quem quiser conferir o nosso vídeo sobre os dois primeiros kits do Nintendo Labo, a gente vai deixar o link aqui na descrição. E no mesmo dia 14 vai sair o Shadow of the Tomb Raider pra PlayStation 4, Xbox One e PC. Bom, e esse é outro game que tá muito aguardado pela galera, né? Assim como os Tomb Raiders anteriores, a gente vai ter que explorar muito, criar e coletar itens e lutar pra sobreviver. O que eu curto nessa série, assim como na série Uncharted, né? É a pegada de aventura com caça ao tesouro e esse clima meio que de mistérios antigos. O visual do game tá parecendo espetacular. Então é bom ficar ligado, porque aqui no canal também vai rolar gameplay e análise desse jogo. E no dia 18 de setembro vai sair o Insurgent Sandstorm, que é exclusivo pra PC. E aqui a gente tem um jogo pro pessoal que é fã de FPS. O game é uma sequência do primeiro Insurgents e, assim como o primeiro, tem a mesma pegada tática, com foco no multiplayer. Pra galera que curte um CS ou que tá esperando o COD Black Ops 4 ou Battlefield 5, vale a pena dar uma conferida nesse game aqui, viu? E no dia 25 de setembro vai sair o Valkyria Chronicles 4, que vai sair pra Play 4, Xbox One, Switch e PC. E esse é outro game que já chegou no Japão e tá chegando agora no Ocidente. Mais uma promessa de jogão pra quem curte JRPG. O game deve trazer mais habilidades, novas armas, uma mecânica de escolhas e um visual bem bonito. Bom, pros fãs de Valkyria Chronicles e de RPGs japoneses em geral, essa aqui é uma ótima notícia, né? Bom, e no dia 27 de setembro vai sair o primeiro episódio do Life is Strange 2 pra Play 4, Xbox One e PC. E a chegada do primeiro episódio do Life is Strange 2 já tá gerando um hype por causa do sucesso do primeiro game, né? Muita gente considera esse um dos lançamentos do ano. E pra aumentar ainda mais a nossa expectativa, a Square Enix já lançou uma versão demo que, na verdade, é uma introdução à história. O As Aventuras Iradas do Captain Spirit já mostrou um pouco do tom desse novo game. Aliás, pra quem quiser curtir o nosso gameplay dessa demo, a gente deixou o link aqui na descrição. E no Life is Strange 2, a gente vai conferir a história dos irmãos Sean e Daniel, que estão fugindo de um perigo desconhecido. E claro que vai rolar análise aqui no canal também desse game. Bom, e o último destaque que a gente separou aqui pra vocês é o FIFA 19, que sai no dia 28 de setembro. E ele tá saindo pra Play 4, Xbox One, PC, Switch, Playstation 3 e Xbox 360. Bom, tinha uma expectativa que esse game não fosse lançado, porque a EA Sports tava planejando tornar o FIFA um serviço contínuo de assinatura, com atualizações constantes. Mas a pressão dos fãs fez o game ser lançado normalmente. Talvez isso mude no futuro. Bom, o destaque do novo FIFA é a inclusão de três torneios muito aguardados, né? A Liga dos Campeões, a Europa League e a Supercopa da UEFA. A EA também prometeu melhorias na jogabilidade. Então os fãs de FIFA já têm um bom motivo aqui pra conferir esse novo game. Pessoal, esses são os destaques de games que a gente separou pra vocês aqui no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like aqui pra dar uma força pro canal. Não deixem de comentar aqui o que vocês acharam desses lançamentos de setembro. E claro, não deixem de se inscrever aqui no canal. E até a próxima!